Par de perdão. Natal está chegando e é uma época de reflexão, muitas vezes uma época de arrependimento e até mesmo de perdão. Vamos falar agora com ela, a missionária Sônia Pedroso? Missionária Sônia Pedroso, a Soninha, para os íntimos. E vocês são tudo íntimo aqui, tá? Pode chamar de Soninha, né, Soninha? Boa tarde, Soninha! Boa tarde, minha querida. Que honra estar aqui novamente e falar de uma das palavras mais importantes que eu vejo depois da palavra Jesus, é o perdão. É, na Bíblia é isso, né? Na Bíblia eu tenho essa convicção, porque muitas pessoas sofrem por falta de perdão, carregam pesos. E é só pessoa boazinha que pede perdão, Soninha? Então, quem pede perdão são pessoas sábias, não as pessoas boazinhas. Porque quem tem sabedoria, ela entende aquilo que faz ela sofrer. Na palavra de Deus, lá em Mateus 18, 21, Pedro chega para Jesus e pergunta assim, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E ele dá uma sugestão, sete vezes? E Jesus responde, sete, não, setenta vezes sete. Olha aí, gente, é bíblico isso daí, ó. Tá em Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. E sete é um número infinito, né, Soninha? É, eu falo infinito mesmo. É o infinito do infinito, então você tem que perdoar sempre. Isso, e Jesus não se atentou à quantidade aí. Ele quis nos mostrar quantas vezes forem necessários. Então, eu não sei quem te feriu esse ano, quem atrapalhou a tua vida aí, porque você, alguma situação que nos trazem, né, tristeza na alma. Eu não sei o que aconteceu na sua vida esse ano. Mas perdoar não é, eu vou ver, né, aí se eu sentir no meu coração. Não, o perdão é uma decisão. Então, decida perdoar, porque o perdão não é que vai beneficiar a pessoa que te traiu, ou a situação que aconteceu vai beneficiar aquela pessoa. Não, vai beneficiar você. Tira esse peso, tira essa carga, tira algo assim que muitas vezes deixa a pessoa doente. A falta de perdão traz enfermidades. É verdade. Agora, Sorinha, o que que impede as pessoas de perdoarem? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar? É, um das fontes mais fortes que eu falo, um sentimento, é o orgulho. O orgulho, ele nos atrasa, o orgulho nos atrapalha, né? E outra coisa também, a razão. A tua razão se torna muito grande. Eu estou com a razão, por que que eu vou perdoar? É, e eu, uma das coisas que eu falo, eu falo assim, eu aprendi a não querer ter razão. Eu sei que eu estou com a razão, tudo certo. Eu quero é ser feliz. Olha, que maravilha. É uma delícia. Não se preocupe em ter razão, né? Isso. Não quero ter razão, gente. Eu quero ser feliz. Então, deixa que o outro está achando que a razão é dele. Eu sei que eu estou certa, né? E a verdade, eu falo assim, a verdade, ela é linda. A verdade sempre vem à tona. Eu aprendi a não ficar me defendendo, não se defenda. Ai, eu estou com a razão por isso, por aquilo. Não tem essa necessidade. Então, por que a verdade, ela é tão linda. E mesmo porque o nosso maior defensor está no céu. Isso. Né? É. Então, a gente não precisa tentar fazer justiça, né? Com alguém que nos magoou, enfim, com alguém que nos chateou, tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça divina vem, né, Soninha? Vem. Nós escolhemos o que nós vamos plantar, mas a colheita, quem dá é o Senhor. Então, descansa o teu coração, para de querer ter razão, de provar a tua razão para os outros. E nesse final de ano, perdoe mais, né? Você toma uma decisão de olhar para o olhar da pessoa e, muitas vezes, a pessoa fica refém de uma situação. Não deixa isso ir para a mesa do Natal, para a tua mesa. A pessoa não vai estar ali e perdoar não é você ficar convivendo com a pessoa. Nada. É uma atitude linda. Não leva esse final de ano, né, aniversário de Jesus, nós lembrando do nascimento de Jesus. Então, que esse sentimento venha, assim, te blindar e você venha perdoar quem te ofendeu. E seja feliz, né? Se liberte daquilo que te machucou nesse ano, no ano passado. Quem te magoou, quem te entristeceu, quem puxou teu tapete. Nós não sabemos a situação, mas perdoe para o teu próprio bem. Seja feliz. Lembra, mesmo que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor, Ele tem planos de paz para nós e, muitas vezes, essa atitude depende de eu vou perdoar, eu vou me libertar, não porque eu sou boazinha, mas porque eu tenho sabedoria que vem do alto. E se você não tem essa sabedoria, você peça a Deus, conforme está lá em Tiago 1, 5, 6. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá com abundância. Olha, que lindo isso, gente. Então, pede que Deus vai dar sabedoria para você com abundância ainda. Porque Deus não dá nada de pouquinho, não, gente. O negócio é grande mesmo. É grandioso. É grandioso mesmo. E não queira ter razão, queira ser feliz. Exatamente. Inclusive, Ele fala na Bíblia que quando Ele faz, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Delícia. Não é? Maravilhoso. Isso é maravilhoso, ó. Se agarra nisso, né? E não queira ter razão, né? Seja feliz. Minha sem ter razão. Você sabe que você tem razão, fica guardadinha ali, está tudo certo. Né, Soninha? Tudo se resolve, com certeza. Esse Natal, blinde com você mesmo. Porque de repente você não consegue se perdoar. De repente você não consegue perdoar a Deus. Você está culpando Deus por uma situação, por uma perda. E é necessário você perdoar a Deus, sabia? Tem pessoas que não conseguem se perdoar, fica culpando, procurando o causador de algum problema. É culpa a Deus, culpa a tal pessoa, blinde isso, viu? Amém, amém, Soninha. Fica a palavra aí pra vocês, pro coração de vocês. Obrigada, viu, Soninha? Eu que agradeço. Feliz Natal pra você, meu amor. Feliz Natal, viu? Beijo e até ano que vem, aqui no Vermais. Estaremos aí, juntas. Obrigada, beijo. Meus amores, eu quero encerrar com essa frase do dia pra vocês rapidinho. Olha, talvez você não precise de remédios, mas de mudanças. E elas começam quando você se permite.